Vocês já viram aquela reportagem que tem uma cidade que todo mundo tem o sobrenome de Capri? Ai, é verdade. Ai, eu não... Já vi isso. Tem uma reportagem que todo mundo fala, como é seu nome? Fala, Francisco da Silva de Capri. Aí o outro, ali o seu, o seu nome é João Francisco, não sei o que, da Silva de Capri. Aí a galera disse que o povo lá é parente de Leonardo de Capri, porque a família de Leonardo de Capri foi lá um tempo. E aí o pessoal disse, e aí teve a primeira exibição do filme Titanic, que a galera queria ir ver mesmo se eles pareciam com Leonardo de Capri. Mentira. Tu tem que ver, é o povo assistindo o filme dizendo assim, ó, parece muito o nariz dele aqui. A família, né? Uma família gigantesca. E aí tem um cara na cidade, que é um cara assim, altão e fortão, que ele é o de Capri mais queixo da cidade. Aí as mulheres, que não tem o nome de Capri, querem casar com esse cara pra poder botar o nome, né? Charlene Nune da Silva de Capri.